Oi pessoal beleza Zinho rápido aí ó hoje as pessoas anunciou que dia começa mas são os leilões tá deixar ela soltou a notícia aqui aqui ó começa na próxima terça-feira dia 25 de agosto tá bom então se você tem chá para vender ou tem interesse de comprar algum chá dia 25 vai começar os leilões você tem interesse vender algum chá não esqueça que seu chá tem que ter autenticador nele tá para ter autenticador tem que ter recovery key não tem então corre atrás isso aí tá bom então vídeozinho rapidinho só só falar sobre isso aí na terça-feira vai ser o update que vai ser implementado o leilão de chá vai demorar um pouco mais o serve save tá vai demorar duas horas e meia mais aqui ó geralmente ele é 10 horas CST né que é cinco horas da manhã ele vai até sete e meia da manhã tá vocês gostaram do vídeo deixa o like se inscreve no canal me segue lá no twitch.tv barra vd underline pedro